Tudo começa com uma ameaça Evo no caminho, quando Rex ia atacar o Evo, ele sofre uma mutação no seu corpo, Rex tira parte da mutação de seu corpo, então ele ataca a ameaça, Rex consegue derrubar o Evo, ele conta que sofreu aquela mutação por ter uma visão na sua cabeça, a ameaça começa a fugir, então Rex sofre de mais uma mutação, antes do Evo fugir, Rex ataca o Evo, fazendo ele se dividir em dois, o agente 6 fica irritado e manda o Rex para a nave, para ser examinado pela doutora Holly. Uma pessoa de amadura chega na providência, ele é proibido de entrar, então ele derruba os dois guardas da porta. Após isso, ele usava tecnologia para abrir a porta da providência, ele joga bombas de fumaça que fazem emitir um alerta na base, Rex tenta sair daquela bolha, mas sem sucesso, o sujeito misterioso consegue derrubar mais alguns guardas da providência. Então ele vai para o local onde Rex está, ele tira Rex da bolha e também desliga aquela máquina, o sujeito tira o capacete e fala, seu nome. A providência aparece para deter César, mas Rex acha que César é confiável, então César leva Rex para outro lugar, César fala o nome de Rex e dos seus pais, ele leva Rex para uma espécie de avião, mas o agente 6 o impede, Rex explica sobre a situação para o 6, e o 6 deixa os dois irem. De ômega 1, como é que o ômega 1 entrou em você? O Highlander tinha que ter trancado ele as sete chaves. Foi ele que colocou isso em mim. Eu vou ter que dar uma lição quando encontrar aquele cara. Não é possível. Por onde você andou? O único jeito de salvar sua vida foi com uma infusão de nanites. Achamos que ia ser o suficiente para impedir os outros. Papai estava no reator. Consegui fugir para o meu laboratório. A providência chega no local, então começa uma batalha de naves. A nave de César é muito rápida, então César e Rex conseguem driblar toda a frota de naves. Na nave, Rex explica sobre os Evos e sobre o Von Klaas para César, e César explica sobre os pais dos dois para Rex. A nave vai parar em abismos, César sai da nave para explorar os Evos de ali presente. O que César não sabe, é que os Evos atacam, mas Rex chega na hora para impedi-los de atacar César. Os dois entram na nave novamente, mas os Evos fazem de tudo para derrubar a nave. E o pior que eles conseguem derrubar, os Evos entram no local, mas a providência chega na mesma hora, e levam a nave de César. Um que pensei que não fosse ver nunca mais. Ele o amigo está de volta. Seu nome é César. Na nave da providência, César começa a fazer uma excursão pelo local. O agente César pede ajuda de Rex em uma missão, e Rex vai lá ajudar. Vendo que a situação está muito difícil, César vai lá ajudar também. O Evos começa a se fundir em um só, fazendo uma enorme destruição. Mas a providência com suas naves chegam, e eles colocam um rede elétrica por volta do Evos, fazendo assim que o Evos seja nocauteado. Ele acabou de salvar os nossos chicharones. O quê? Qual é a graça? Você sempre me faz rir quando tenta falar espanhol. O DNA está confirmado. Parece que o Rex tem mesmo um irmão. Ele sabe mais sobre nanites do que qualquer um no planeta. Esse aqui é o problema. O César pode ser meu irmão, mas você, a Holly, o Ha-Ha... É com vocês que eu tenho uma ligação. O César pode ser meu irmão.